E vai chover, vai chover, se abraço o porta do céu. E vai chover, vai chover, vai chover, se abraço o porta do céu. E vai chover, se abençoar, se abençoar, se abençoar, se abençoar, se abençoar. E vai chover, vai chover, se abraço o porta do céu. E vai chover, vai chover, se abençoar, se abençoar. E vai chover, se abençoar, se abençoar, se abençoar.